Neste sábado, as crianças vão a Luda. Eu vi que você é muito forte, né? E entrevistam o peso pesado Minotauro. Você ganhou esse apelido porque é forte ou porque tem chifra? Ai, seu ganado! Quem conquista o sucesso está na Boca do Povo. Você pra mim não vale nada. E os candidatos mostram que, quem sabe, canta. Programa Raul Gil. Neste sábado, 2h15 da tarde. No SBT.